Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar mais uma bela praia do Algarve. Se ainda não for inscrito, o que está esperando? Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, ok? Um beijo! Olá meus amigos, como estão vocês? Hoje eu vou mostrar mais uma bela bonita no Algarve. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, o que estão esperando? Se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ative a bela para que vocês não se esqueçam de mais vídeos, ok? Um beijo de Portugal. Tchau! 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 Amém. 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 Amém.